Projetos inovadores para divulgar informações da área de educação. No último fim de semana, 150 pessoas participaram do Hackathon, uma competição que reúne profissionais e especialistas em informática para desenvolver novas tecnologias na área. Vitor veio de João Pessoa, na Paraíba, para participar da competição. A equipe dele desenvolveu um site com dados sobre as escolas brasileiras. Basta digitar o nome de uma instituição de ensino na pesquisa para conseguir informações sobre merenda escolar, material didático, existência de biblioteca e de quadra esportiva. Os dados usados na construção do site são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. A nossa ideia com esse projeto era tentar fazer uma forma com que a pessoa consiga ver diversas características da sua escola, da escola do seu bairro, da escola, seu filho, sua filha, e como é que a sua escola está comparado com as outras escolas. E mais importante do que isso, se, por exemplo, minha escola não tem uma merenda boa, como é que eu faço para mudar isso? Com quem eu reclamo, vou secretário de educação, enfim. O projeto da equipe do Vitor conquistou o primeiro lugar no Hackathon de dados educacionais. O prêmio foi de 5 mil reais. Já o segundo e terceiro lugar receberam 3 mil e 2 mil reais cada um. As ideias dos projetos vencedores vão agora servir de base para novas ferramentas de internet e programas de computador que podem ser desenvolvidos pelo INEP para garantir o acesso de informações educacionais. Apesar dos dados estarem disponíveis na rede, eles não têm uma acessibilidade fácil, eles estão complicados, estão em tabelas e milhares de números. E o que a gente fez? A gente tentou transformar uma coisa mais simples, mais prática e mostrar os dados para pessoas que não teriam acesso tão fácil, como pessoas deficientes, deficientes visuais, pessoas analfabetas, deficientes físicos. E também mostrar uma plataforma, um pouco de entretenimento e informação para atrair as pessoas que não têm interesse na área de educação. Foi uma maratona de 48 horas com pessoas de todo o país, desenvolvendo programas de computador, sites para internet, aplicativos de celulares, entre outras plataformas. A gente espera inovação, porque a principal questão é a gente disponibilizar, o INEP disponibilizar os dados para ter alguma relevância social. Então o que eles podem fazer é aproveitar para fazer aplicativos, entre outras coisas, que transforme o dado em informação, transforme algo que estava estático em algo fácil de visualizar. Então a gente espera que eles façam coisas criativas. Permite que os próprios gestores, que as pessoas que trabalham com as políticas públicas, tragam a informação, tragam o conhecimento para esse conjunto de pessoas que vão trabalhar com os dados que eles produzem e vão poder gerar novas visualizações, novas possibilidades, novos insights para as próprias políticas públicas, ou seja, ajuda dos gestores e também para a sociedade brasileira, que vai poder acessar esses aplicativos que vão sair aqui e também começar a ter um novo estímulo para acompanhar a educação no Brasil. Legenda Adriana Zanotto